Essa pesquisa, ela nos coloca o passageiro como o principal protagonista. A partir de agora, dentro do sistema, o sistema tem que entender, as companhias têm que entender, os operadores têm que entender que a sua excelência não é o ministro. A sua excelência, a maior autoridade dentro do sistema é o passageiro. E o que nós queremos é introduzir essa cultura. E essa pesquisa é uma ferramenta importante para que essa cultura seja introduzida. Então, quando o cliente diz que o preço da alimentação está alto, tem-se que fazer mudanças dentro desse sistema. E eu, como usuário, e eu tenho recebido como ministro muitas reclamações de usuário, que efetivamente o preço é abusivo. O pão de queijo custar dentro do aeroporto de Confins, mais caro, mas não é mais caro um real, não, é mais quase o dobro do que o pão de queijo comprado pelo mineiro em qualquer bar na cidade de Belo Horizonte, é incompreensível. Até porque no item alimentação, no item estacionamento, por exemplo, são dois itens de serviços ofertados nos aeroportos que, sobretudo na alimentação, o passageiro, o cliente, não tem alternativa. É quase uma reserva de mercado. Você, quando tem loja de roupa, loja de joia, você pode comprar em outro lugar. Não é uma coisa que você precisa naquele momento que você está no aeroporto. Mas quando você sente fome dentro do aeroporto, porque tem algum problema de clima que provoca atraso de voo, você tem que comer, pode comer nos prestadores de serviços que estão naquele espaço. Até porque você não pode sair desde que você entrou para a área de embarque. Então, esse problema é um problema que tem que ser enfrentado e tem que se trabalhar com racionalidade. E acho que essa reclamação insistente dos clientes gera, sobre as empresas prestadoras de serviços, uma reação que, certamente, vai provocar uma queda de preço. Que outras ações a Secretaria do Senhor vai ter para corrigir esse e outros problemas? Olha, todas as ações necessárias do ponto de vista administrativo e de definição de políticas que nós apontamos. O que nós queremos é que essa pesquisa, que já estamos no quarto trimestre, um ano dela, já estamos começando a pesquisa do primeiro trimestre do ano 2014, é que ela cada vez mais sirva de referência, referência de avaliação. Porque o ambiente que nós queremos no sistema é o ambiente da meritocracia, o ambiente em que as pessoas sejam reconhecidas, as empresas, os operadores sejam reconhecidas pelo serviço que prestam, o ambiente da concorrência. Porque, repito, sua excelência dentro do sistema aeroportuário tem que ser o cliente, o passageiro. Teremos aeroportos melhores na Copa? Nós teremos aeroportos melhores no Brasil. Nós teremos, ao longo desse ano, nós vamos ter resultados extremamente importantes, surpreendentes pela qualidade dos novos aeroportos que estão em obras, quando entrarem em serviço, pela melhoria do desempenho das empresas, dessas prestadoras de serviço e pela afirmação de que é necessário cada membro, cada membro dessa cadeia, ou seja, cada aeroporto, cada operador, seja infra-aero ou os operadores privados, eles têm que entender que, a partir de agora, o cliente vai poder fazer a sua escolha, a sua escolha do melhor local para fazer conexão, que certamente é o aeroporto que melhor oferece alternativas. E as pessoas vão procurar pegar voos para ter conforto. Então, ao invés de pegar um voo que pare em um determinado aeroporto do Galeão, ou no aeroporto Santos Dumont, vai procurar dos dois qual é aquele que oferece o melhor serviço e vai para ele. E o serviço não é só a qualidade, mas a rapidez, a segurança, o conforto. Então, são esses valores que nós vamos introduzir no sistema aeroportuário brasileiro e já está sendo introduzido, a parte física já avançou muito e agora nós precisamos cuidar da melhoria da qualidade do serviço para o cliente. Ou seja, é introduzir tecnologia, é introduzir inovação, é introduzir cuidado para que o passageiro possa ser bem atendido. Agora, a gente vê o Barulhos e Brasília, lá no pé do ranking. O senhor acha que até a Copa tem como mudar alguma coisa nesses dois aeroportos que vão receber muito turista, principalmente estrangeiro, que não tem como fazer essa mudança, que não tem como escolher onde vai pousar? Claro que tem. E a prova que tem é que quem tirou o primeiro lugar agora foi um aeroporto concessionado, foi Viracopos. em trimestres anteriores, ele estava em décimo lugar. No segundo, no trimestre passado, estava em segundo, já estava em segundo. E ele colocou-se como objeto, como objetivo do seu desempenho, melhorar a sua capacidade de prestação de serviço, a organização dos prestadores dentro do sítio aeroportuário. E esse movimento é que está nos colocando no século XXI. Eu não tenho dúvida que o atendimento da Copa vai ser adequado, vai ser comparável a qualquer país do mundo. Nós temos que entender que nós temos competência, temos qualificação, temos qualidade de prestar bons serviços, estamos prestando. Da mesma maneira que temos um futebol excepcionalmente reconhecido, nós temos a capacidade de trabalho para isso. Então, eu não tenho receio de que na Copa as coisas estarão bem. O que nós queremos é que esteja bem o mês que vem. O que nós queremos é que Guarulhos, que está sendo mal avaliado, nós já estamos com um grupo, ontem eu estive visitando e criei lá um grupo de trabalho com Guarulhos, ANAC e o DSEA, que são os dois órgãos da administração com os operadores, para que enfrente as dificuldades agora, para que crie as condições para ele sair desta posição de mar avaliado pelos passageiros. Porque o objetivo nosso é garantir ao passageiro o melhor serviço. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL